Ansiedade na madrugada, o que fazer? Esse vídeo é o resumo de uma live, o nosso Chega de Dúvidas sobre a Ansiedade, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 9h09 da noite, pelo nosso canal do Instagram e pelo nosso canal do YouTube. Caso você se interesse por esse assunto, procure pela live na íntegra. Ela está postada no Facebook, no Instagram, no YouTube, todos os nossos canais têm o mesmo nome, Chega de Medo e Ansiedade. Eu sou Inês, eu sou terapeuta e junto com a Sandra, a minha parceira de trabalho, a nossa missão é te ajudar a eliminar o sofrimento com a ansiedade e o pânico. Pois bem, ansiedade na madrugada, o que fazer? Quando anoitece, as luzes se apagam, o silêncio se instala, as distrações terminam, não tem mais tarefas para fazer, as conversas acabam, e aí você fica sozinha, sozinho com o seu corpo e com a sua mente. Aí começa aquele barulho dentro da gente. E isso acontece tanto para as pessoas que têm uma ansiedade normal, quanto para as pessoas que sofrem com a ansiedade, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade ou de pânico. E o que é isso exatamente? Ué, nós temos medo do futuro, porque a ansiedade é medo do futuro. E isso acontece tanto para quem tem uma ansiedade normal, quanto para quem tem o transtorno. Quando nós estamos diante de um desafio, e esse desafio parece ser grande demais, a gente acha que não vai conseguir dar conta, nós entramos em ansiedade. Quando é uma ansiedade normal, assim que o desafio passa, você volta ao seu estado normal, você fica calmo novamente. Quando nós estamos falando de transtorno de ansiedade, então essa sensação de medo do futuro, a preocupação excessiva, e aí também a sensação de dor, aperto no peito, falta de ar, que são os sintomas físicos da ansiedade, eles são mais intensos, são constantes, e começam a trazer uma série de limitações para a sua vida. Então essa é a diferença entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade. Mas vamos lá, vamos ao que você pode fazer quando a ansiedade te acordar no meio da noite. Tanto faz se você tem uma ansiedade normal ou se você tem um transtorno de ansiedade. Olha, fazer aquilo que eu e a Sandra ensinamos em praticamente todos os nossos vídeos, a gente está sempre falando sobre esse assunto, usar a respiração. E qual respiração? A respiração abdominal, que nós duas batizamos de ansiedade, de respiração dos cinco passos, perdão. Essa respiração, ela é capaz de te relaxar e te tirar de uma crise de ansiedade ou de pânico em dez minutos. Costuma ser mais rápido até do que o efeito de um remédio, de um medicamento ansiolítico. Se você ainda não sabe fazer essa respiração, procure lá nos nossos canais, a live na íntegra, porque na live nós vamos explicar direitinho como é que funciona essa respiração para ajudar você a relaxar e voltar a dormir. Porque a ansiedade na madrugada, ela pode acontecer de duas maneiras. Pode ser que você comece a pensar demais sobre o futuro, ficar com medo, ter sintomas físicos e não pegar no sono. Ou ainda dormir e acordar no meio da madrugada, preocupado com o futuro, com medo, com sintomas, com crise de pânico. Não importa, essa respiração, ela vai funcionar para ambos os casos. Existem outras técnicas, outras ferramentas que podem te ajudar também. Meditação, prática de exercícios físicos, uma boa hidratação, técnicas de distração, fazer a higiene do sono, que é se preparar, criar todo um ritual saudável para você avisar para o teu cérebro que é hora de dormir. Mas tudo isso só vai te ajudar a controlar os sintomas, que é o que você pode fazer quando no meio da madrugada você acorda e está ansioso. Ou não consegue dormir porque está ansioso. Beleza, mas controlar os sintomas não é a resolução definitiva da ansiedade. Imagine que a ansiedade é como uma árvore, onde você vê troncos, galhos e folhas, mas não vê a raiz que está debaixo da terra. A ansiedade é assim. A ansiedade tem uma parte que a gente não vê, que é a origem dela. E quando você aplica ferramentas de controle dos sintomas, é super útil. Você sai da crise, mas você ainda não está tratando a sua ansiedade. E aí você vai ter recidivas, você vai voltar a ter crises novamente e vai ver a piora da sua ansiedade, porque a ansiedade evolui. Então, quando eu não trato ou quando eu uso um tratamento que não é adequado, que não resolve em definitiva a minha ansiedade, eu corro o risco de ver a piora dela, acabar desenvolvendo um transtorno de depressão. E aí você vai ter o transtorno misto, ansioso e depressivo e a sua vida só vai piorando, porque as limitações aumentam a cada momento. A coisa só piora realmente. E aí, então, o que você deve fazer? Eu disse até agora o que você pode fazer para controlar os sintomas, mas o que é que você deve fazer para ver essa situação resolvida de uma vez por todas? Tratar com tratamentos realmente eficazes. E quais são os tratamentos eficazes? São aqueles que usam ferramentas modernas, terapias modernas, técnicas modernas, atuais, para realmente ajudar você a resolver isso de uma vez por todas. Usa PNL, usa hipnose, terapia cognitivo, comportamental, inteligência emocional, que são as ferramentas, as técnicas que eu e a Sandra usamos quando estamos conversando com vocês nos lives, usamos no consultório e nos tratamentos que a gente tem para oferecer para você. Visita lá o nosso site, o www.chegademediaansiedade.com.br para conhecer os nossos tratamentos, as técnicas que a gente disponibiliza gratuitamente lá para você, os nossos e-books e continue contando comigo e com a Sandra. Ansiedade tem cura, você pode voltar a ter uma boa noite de sono, o que vai te dar uma qualidade de vida muito melhor no dia seguinte. Então, vem com a gente, você não precisa lidar com isso sozinha. Eu e a Sandra estamos aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida, aproveita, deixa suas perguntas, seus comentários, e lembra de compartilhar para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Gratidão e foca no que funciona!